O Sindicato Rural de Tutóia, Faema, Senar Maranhão e a Secretaria Municipal de Saúde estarão realizando uma ação social em Seriema, dia 1º de julho, sexta-feira, e estarão ofertando atendimento médico, coleta de preventivo com enfermeira, aferição de pressão e glicemia, atualização do cartão de vacinas, teste rápido de HIV, sífilis e hepatite B, atualização do cartão SUS, cabeleireira, corte e escova para as mulheres, local Unidade Básica de Saúde de Seriema, horário das 8 às 11 horas, comparecer com identidade e cartão SUS, apoio Associação dos Pescadores, Agricultores, Artesãos e Moradores do Povoado Seriema, Associação Comunitária dos Moradores e Pescadores do Povoado Seriema, Sindicato Rural de Tutóia, Maranhão, Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Tutóia, Prefeito de Iringa.